Olá pessoal do sexto ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e tenho aquele convite para vocês, ó, vem comigo aqui para a nossa aula. Hoje nós vamos tratar de alguns movimentos da capoeira, vamos começar a conhecer esses movimentos que nós vemos aí quando temos a chance de assistir uma bonita roda de capoeira. Então, quais são os movimentos que estão envolvidos lá? Vamos entender um pouquinho desses movimentos? Primeiro, o que é a ginga? Você já ouviu esse termo dentro da capoeira? Além da ginga, quantos outros golpes a gente pode pensar assim que existem na capoeira? Será que eu posso combinar golpes diferentes? Será que são sempre os mesmos golpes que são repetidos, né? Quantos golpes a gente pode dizer que tem na capoeira? E como que é a ginga? Como que a gente pode fazer a ginga? Será que é muito difícil esse movimento de gingar na capoeira? Você vai ver que não, talvez até hoje você consiga aprender a fazer esse movimento aí na sua casa. Essa é a nossa proposta. Vamos tentar aprender a gingar, tá? Mas antes, vamos entender o que é a ginga, tá? Então, a ginga é a base, o movimento básico da capoeira. É um movimento ritmado, então é um movimento que não para. Por conta da ginga, o capoeirista estará sempre em movimento, tá? Então, é um movimento ritmado que mantém o corpo relaxado e o centro de gravidade em constante deslocamento. Complicado isso? Espera um pouquinho aí. A partir da ginga é que surgem os outros movimentos de ataque ou contra-ataque. Os jogadores, então, nunca estão parados, eles estão sempre em movimento, sempre gingando. Isso é o que torna a capoeira muito bonita de se ver. Então, os golpes, né? Os chamados golpes da capoeira, eles vão encaixar na ginga. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender quando vai aprender capoeira é o gingado, é propriamente a ginga. E esse negócio de centro de gravidade, o que é isso? Você já ouviu falar sobre centro de gravidade? Então, olha só, vamos tentar entender um pouquinho o que é o centro de gravidade. Olha lá. O centro de gravidade de um corpo é o ponto onde pode ser considerada a aplicação da força da gravidade. Você vai dizer, ih, professor, ficou mais difícil aí. Então, primeiro vamos entender o que é força de gravidade. Força de gravidade é uma força que nos prende a terra. Por isso que a gente cai, certo? Por isso que quando nós lançamos uma bola para o alto, ela cai novamente no chão. Por isso que quando a gente pula, nós caímos, né? Voltamos para o chão. O que nos prende no chão é a força da gravidade, tá? E aonde essa força, ela exerce em todo o nosso corpo. Mas, existe um ponto que é o centro, mais ou menos o centro do nosso corpo, aonde se considera que essa força, né? Exerce uma força maior. Aonde ali, essa força de gravidade tem um peso maior. A força é mais exercida no centro de gravidade, tá? Então, na capoeira, esse centro de gravidade está em constante equilíbrio, em constante movimento. E o capoeirista tem que manter o seu equilíbrio. Então, quando nós movimentamos o nosso centro de gravidade, a gente está alterando o nosso equilíbrio. Olha só, vamos ver a nossa imagem aqui, ó. Se eu faço esse movimento aqui de parada de cabeça ou a famosa bananeira e consigo manter o meu corpo bem no eixo, eu consigo fazer com que o centro de gravidade coincida com o eixo. Daí, eu consigo estar equilibrado. Se eu torcer um pouquinho a perna para o lado, esse meu centro de gravidade vai sair do eixo e eu vou acabar caindo. Você já experimentou isso? A gente perde o equilíbrio. Por que a gente perde o equilíbrio? Porque moveu o centro de gravidade, tá? Nessa outra foto, ó, como que eu consigo me equilibrar ficando num pé só? Também controlando o meu centro de gravidade. Se eu abaixar muito o meu tronco, esse centro de gravidade vai deslocar e eu vou acabar perdendo o equilíbrio e caindo no chão, tá? Quando nós ficamos em pé, olha essas duas imagens aqui, o centro de gravidade fica onde? Mais ou menos na altura do seu umbigo, né? Coloca a mão nele aí. Sentiu? Então, quando nós estamos em pé, né? O nosso centro de gravidade fica mais ou menos na altura do nosso umbigo. Então, conforme a gente vai se movimentando, esse centro vai também saindo do eixo e voltando para o eixo. Então, o centro de gravidade nós temos que controlar para manter o nosso corpo em equilíbrio. E é isso que a ginga do capoeirista, né? O que o capoeirista faz quando está gingando. Ele está movimentando o seu centro de gravidade, mas mantendo sempre o seu corpo em equilíbrio, beleza? Já vamos entender os movimentos. Antes disso, vamos pensar um pouquinho nos golpes agora. Então, nós temos aí 52 golpes de capoeira já registrados, tá? Fora as combinações, ou seja, quando eu junto um ou mais golpes ou elementos, né? Faço uma junção entre esses golpes. Para a gente poder aprender melhor um pouquinho, né? Nós dividimos os movimentos de forma didática para ensino e aprendizagem em golpes de ataque e defesa, tá? Essa divisão, ela não é assim muito, não é uma divisão certinha, tá? Ela tem algumas variações e ela existe só para a gente poder entender melhor os golpes e aprender melhor os golpes, tá bom? Os movimentos estão na capoeira, eles podem ser efetuados com os pés, com as mãos, com o tronco, tá? Com o joelho e com a cabeça. Então, ou seja, dentro da capoeira eu consigo realizar golpes com praticamente todas as partes do meu corpo. Então, o meu corpo todo estará em movimento quando eu estiver numa roda, né? Num movimento de capoeira, gingando numa roda de capoeira, ok? Primeiro exercício nosso, então, antes da gente entrar realmente na ginga. A capoeira é uma luta genuinamente brasileira. Como podemos descrever a ginga na capoeira? Então, agora eu quero que faça um exercício aí. Tente pensar um pouquinho como será esse movimento da ginga. Você vai descrever o que você entende como sendo a ginga e depois a gente vai explicar melhor, ok? Tempinho para você escrever aí agora. Tchau. 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 Já voltamos. Conseguiu fazer esse exercício aí de imaginar como seria a ginga na capoeira? Olha só. Nós vamos colocar uma resposta aqui. Você dá uma conferida com o que você escreveu, mas calma. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a ginga, tá? Então, olha só. A ginga é a base da capoeira. Um movimento ritmado que mantém o corpo relaxado e o centro de gravidade em constante deslocamento. Lembra que a gente falou bastante do centro de gravidade. A partir da ginga é que vão surgir os outros movimentos de ataque, defesa e contra-ataque. Então, a ginga é a base. Vamos entender, então, como que a gente faz a ginga? Então, olha só. Antes, vamos pensar um pouquinho nos movimentos de ataque, né? Antes da gente falar especificamente da ginga, só para vocês conhecerem alguns nomes dos movimentos de ataque, tá? Então, são movimentos de ataque. A armada, a bênção, o martelo, a meia-lua de frente e a meia-lua de compasso, a ponteira e a chapa de costas. Estes são alguns dos movimentos que nós classificamos como movimentos de ataque, ok? Agora, os de defesa. Também, alguns desses movimentos de defesa, tá? São movimentos de defesa. O rolê, a cocorinha, o aú, a negativa, a esquiva de frente, entre outros, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho os nomes, né? Principalmente os nomes de golpes de ataque e golpes de defesa, tá? Agora sim, a gente vai aprender a gingar, tá? Então, se você está sentado aí, vê se consegue um espacinho, levanta aí na sua sala, no seu quarto, tá? Afasta alguma coisa que esteja te atrapalhando, encosta a cadeira e fica de pé, porque a gente vai tentar fazer com que você aprenda, pelo menos, a ginga da capoeira. Então, o movimento da ginga, ela, da ginga da capoeira, ele é, o movimento completo é formado por três movimentos, três, né? Vamos quebrar o movimento, a gente consegue quebrar o movimento completo em três partes e essas três partes, elas vão se alternando. Então, quais são essas três partes? A base, o recuo para a esquerda e o recuo para a direita. Sempre alternando, certo? Então, na sequência, o meu movimento vai ser a base, recuo para a esquerda, volto na base, recuo para a direita, tá? É um movimento bem simples, vocês vão ver que é facinho de fazer. Então, primeiro a base. O que é a base? Na base, as pernas ficam paralelas com os pés alinhados e afastados. Os joelhos semiflexionados e o tronco se mantém levemente inclinado para a frente. Olha a nossa imagem lá, tá vendo? Então, pés afastados, pés paralelos afastados, joelho levemente inclinado e o tronco também inclina para a frente. Não é para dobrar todo o tronco, tá? Uma leve inclinação para a frente, controlando o seu centro de gravidade. Lembra que se você se dobrar muito para a frente, o centro de gravidade vai deslocar e você pode cair. Então, você tem que ter o controle do centro de gravidade. Então, pés afastados, tá? Joelhos levemente dobrados, tronco levemente dobrado para a frente. Essa sempre vai ser a posição de base, tá? Agora, depois da base, a gente vai para o recuo para a esquerda. Então, para realizar o recuo para a esquerda, você precisa posicionar a ponta do pé esquerdo, dando um passo grande para atrás. Os joelhos continuam semiflexionados, o tronco levemente inclinado para a frente, o braço esquerdo fica semiflexionado à frente na altura do rosto e o braço direito ao lado do corpo. Então, vamos voltar aqui? Base, certo? Lembram da base, certo? Pés afastados, joelhos flexionados, tronco levemente inclinado. Recuo para a esquerda, então a minha perna esquerda, ela vai lá para trás e o braço vem na minha frente, certo? Então, esse é o recuo para a esquerda. Vamos fazer de novo? Base, recuo para a esquerda e agora volto na base, beleza? Fácil, né? Bem simples esse movimento. Então, recuo para a esquerda, eu já até adiantei para vocês. Depois desse movimento, vai voltar para onde? Para a base. Tá? Então, eu começo na base, recuo para a esquerda, volto para a base, beleza? Agora, recuo para a direita. Então, você já está entendendo, né? Vamos lá. Para realizar o recuo para a direita, você precisa posicionar a ponta do pé direito, dando um passo grande para trás. Os joelhos ficam semiflexionados, o tronco levemente inclinado para frente, o braço direito agora fica semiflexionado à frente, na altura do rosto e o braço esquerdo ao lado do corpo. Então, é o mesmo movimento, só que em vez de eu usar o lado esquerdo do meu corpo, eu vou usar o lado direito do meu corpo. Então, a partir da posição da base, a minha perna direita vai para trás e o meu braço direito vem à frente, né? Como se fosse proteger o meu rosto. Volto na base, de novo, recuo para a direita, volto na base. Tranquilo os dois movimentos, né? Recuo para a esquerda, base, recuo para a direita. Vocês já estão entendendo agora qual é a sequência da nossa ginga. Olha só. Recuo para a esquerda, base, recuo para a direita, tá? Então, esse é o movimento básico da ginga. Vamos tentar uma vez aí? Vamos lá? Vamos começar com a base. Pés afastados, joelhos, né? Tronco flexionado. Recuo para a esquerda. Voltei. Recuo para a direita. Voltei na base. Viu que simples, né? Não tem complicação, gente. É facinho para vocês fazerem, tá bom? Acredito até que você já conseguiu fazer aí na sua casa. Então, essa é a ginga da capoeira. Você já aprendeu a gingar. Juntando tudo, né? Esses três movimentos em sequência. Sem parar, você está gingando, né? Vamos tentar? Não se preocupe se você errar, a sua coordenação vai ficando melhor, né? Se você for repetindo a ginga mais vezes. Então, vocês estão vendo ali no GIF, ó. O movimento não para, certo? É um movimento contínuo. E quando você... Quando nós formos colocar os golpes, né? O movimento também não vai parar. Ele é contínuo, tá? Então, o capoeirista, quando está na roda, quando está jogando, ele não para de gingar. É a ginga que vai dar toda aquela movimentação do capoeirista. E é na ginga que vamos colocar os movimentos de ataque e de defesa. Os movimentos são incorporados a esse movimento básico da ginga que você já aprendeu. Agora, vale a pena você treinar, ok? Segundo exercício nosso, então. Eu quero que vocês escrevam agora como é formado o movimento da ginga da capoeira. Esse que nós acabamos de aprender. Tempinho aí para vocês escreverem. E aí a gente já volta para corrigir. A gente já volta para corrigir. E aí 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 pessoal, conseguiram descrever o movimento da ginga? Muito legal que você consiga descrever o movimento com as suas palavras aí. Até para ficar mais fácil para você entender e poder executar esse movimento. Quando a gente escreve, lê, escuta o professor falar e se movimenta, executa o movimento, a gente aprende mais rápido. Porque nós estamos envolvendo mais o nosso cérebro naquilo que a gente está aprendendo. Então vamos ver o que você escreveu? Olha só. A ginga é formado por três movimentos básicos que se intercalam e vão se repetindo, tá? A repetição nunca para. Quais são esses movimentos? A base, recuo para a esquerda. Voltam na base, recuo para a direita. E como que continua? Volta na base, recuo para a esquerda. Volta na base, recuo para a direita. Volta na base, recuo para a esquerda. Volta na base, recuo para a direita. Tá vendo? Até para a gente falar, a gente vai entrando no ritmo da ginga, como se estivesse fazendo, tá bom? Então, se você não experimentou, aproveite aí na sua casa, tente fazer, você vai ver que o movimento é simples, é bem básico e naturalmente você vai entrando no ritmo da capoeira, ok? Bem, revisando então o que nós falamos na aula de hoje, a gente se preocupou bastante em entender a ginga, conhecer a ginga, tá? A ginga da capoeira, por quê? Porque ela é a base para todos os outros movimentos, então por isso começamos pela ginga. Então a ginga é o movimento base da capoeira, é um movimento ritmado que mantém o corpo relaxado, eu acho que vocês até experimentaram isso aí, e o centro de gravidade em constante movimento. A partir da ginga surgem os outros movimentos de ataque, de defesa e de contra-ataque. Então a nossa luta de capoeira, o nosso jogo de capoeira, começa pela ginga. Por isso que eu queria que vocês aprendessem esse movimento importante, para que vocês possam entender melhor aí os outros movimentos de ataque e de defesa. Ok, pessoal? Hoje ficamos por aqui, até breve, tchau!